Você acredita no potencial da sua criança? Principalmente se a sua criança tem autismo ou atrasos no desenvolvimento e características que sempre falaram que nunca iam melhorar, que ela nunca ia conseguir superar ou desenvolver. Mas você acredita de verdade que com a estimulação correta ela possa melhorar? No mestrado eu vi um experimento que era com grupos de ratos. Tinham dois grupos que os experimentadores faziam alguns testes com eles. Um primeiro grupo de ratos, os professores disseram que eram ratos burros, ratos vindos de uma linhagem medíocre, que tinham dificuldade para aprender. E o segundo grupo era um grupo de ratos inteligentes, espertos, que vinham de uma linhagem que tinham facilidade para aprender tarefas. E assim os professores dividiram os grupos e disseram Ei, grupo com os ratos pouco inteligentes, vocês têm um desafio, vocês têm uma missão para cumprir. Vocês precisam ensinar determinadas tarefas para os seus ratos e depois nós vamos comparar qual grupo que desenvolveu melhor, que aprendeu melhor e mais rápido. Com isso, os professores, os experimentadores achavam que eles iam motivar mais seus alunos a desafiarem os seus ratos e fazê-los aprender mais. Mas o efeito não foi esse. O efeito foi que os ratos que eram acreditados como burros aprenderam menos do que os ratos que eram ditos inteligentes. Mas no final do experimento, o professor contou que, na verdade, todos os ratos eram do mesmo laboratório, que eram da mesma linhagem, eles foram separados aleatoriamente. Não tinha isso de ser mais esperto ou menos esperto. É a crença que você tem de ensinar pequenos comportamentos e como você faz micro comportamentos em direção a esses objetivos finais, que faz toda a diferença para ensinar qualquer ser vivo, desde animais até homens. Então é importante que você acredite que com as técnicas corretas e com o jeito certo de se fazer intervenções, as crianças podem aprender mais e aprender muito melhor. E esse é o objetivo desse canal, trazer da ciência as possibilidades de mudar cérebro de crianças, de ensinar comportamentos e refazer conexões neurais de uma forma eficiente que faz com que as crianças consigam recuperar atrasos e aprender coisas novas e mudar dentro da cabecinha a estrutura e a neuroquímica delas. E aqui nós formamos uma grande família interessada em como estimular melhor o cérebro dos pequenos. E você pode mandar suas dúvidas, assistir os vídeos, todo o conteúdo é disponibilizado para que você consiga fazer em casa ou no seu consultório atividades para melhorar o repertório da sua criança. E aqui nós formamos uma grande família de pessoas interessadas em como estimular melhor as suas crianças em casa, nas clínicas de especialistas ou nas escolas. Professores, terapeutas e pais que pensamos juntos sobre autismo e que desenvolvemos técnicas melhores para estimular as crianças. E eu rodo o mundo buscando essas informações e para compartilhar aqui com vocês. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Mayra Gaiato, psicóloga especialista em autismo, especialista em neurociências. Estamos juntos a partir de agora. Um beijo!